8h34 da manhã, onde será que ela está? Me conta, você já chegou aí? Já cheguei, bom dia pra quem chegou agora. Tô aqui, ó, Parque Los Angeles. Dá uma olhada nessas delícias aqui que eu trouxe. Lá da Delicata, tem mais aqui, gente. Ó, tô aqui na casa da Jéssica, praticamente, né, o consultório dela, mas é a casa dela. Tô com a mamãe dela, linda, maravilhosa, e eu quero saber de tudo. Jéssica, você que chamou a gente, fez o café da manhã gostoso, ó. Tem bolo, tem salgado, tem suco, tudo muito bem preparado. A gente agradece você pelo convite. E eu quero saber, é fã da Record? Demais, dá conta. Assiste todos os dias? Todos os dias. Tô firme e forte. A mamãe tá aqui, mamãe maravilhosa. Assiste a Record também? Todos os dias, gosto muito do Aloares, da Manuela, de todo mundo lá, do Fred Silveira. Ai, não sei o que lá, Fred, Fred, Fred. Tudo é contido com o Fred. Ai, tô. Gosto muito dele. Ele é maravilhoso, tá descansando. Tá lá de férias, né? Só curtindo. Me conta aqui uma coisa, isso aqui é o quê? O seu consultório. Meu consultório, minha clínica, meu sonho, na verdade, né? É o que Deus me deu. Sou muito agradecida a Deus pela minha mãe, ter me ajudado. E eu formei, né, em estética, sou formada em estética e cosmética, sou pós-graduada em estética avançada. E aqui eu tô realizando meu sonho, que é mexer com harmonização facial, facial corporal. E eu já vi aqui que tem umas delícias aqui. Esse bolo, esse bolo aqui é de verdade? É de verdade, gente. Fiz pra Record. Foi, fiz pra Record, pra Jaqueline. E vai ficar, tá maravilhoso. Eita, nós, que delícia. Mãe, vem cá, a Jéssica deu trabalho pra senhora? Deu não? A Jéssica é uma menina muito maravilhosa, minha filha maravilhosa. Ela é o meu braço direito dentro de casa, pra tudo. A menina muito esforçada, começou a trabalhar, pagando a faculdade dela. E o sonho dela, desde pequena, foi nessa área da beleza. Ela sempre gostou muito da área da beleza, de harmonização dessas coisas, assim. E ela pegou e estudou pra isso. A senhora não vai nem fazer harmonização na senhora, não? Não quer, não? Olha, eu quero fazer, sim, mais na frente. Eu não tenho muita vaidade, não, mas eu vou fazer. Só não dá as minhas, dá as minhas, dá as minhas. Vem cá, Jéssica, eu vou te falar uma coisa pra você aqui. A gente, cadê o suquinho? Gente, o suquinho tá bonito demais. Pode tomar o suquinho? Pode, pode. E tá nóis. E vem cá, o que a senhora mais gosta na Record, na programação da Record? Olha, eu gosto muito do Aloares, da Manuela Queiroz também. A senhora não gosta de uma fofoca, não? Gosta? Jaqueline, eu assisto quase todo dia as suas fofocas lá com o Aloares. Que bonitinho, que bonito. Gosto muito, muito mesmo. E vem cá, cadê o suquinho? Olha que delícia. Suquinho de que, Jéssica? Goiaba. Vem pra cá, pro povo te ver, dona Jéssica. Suquinho de goiaba, você não fez, não? Fez? Não, gente. Não posso mentir aqui, né? O que você faz na sua casa de comida? Ai, gente, eu faço o básico. Arroz, feijão, bife. Não, eu faço o macarrão também, ó. É bom. É verdade, irmã? É, é verdade. É verdade. Só macarrão e bife? Ela faz um macarrão muito bom. E bife? Faz bife, arroz, feijão, as comidas. O ovo você já aprendeu a fazer? Ai, já. Cozido, frito? Cozido, frito? Frito, tudo, tudo do jeito que você quiser. Frita na água? Não. Ah, tá sabendo. Ele é melhor. Apesar que pra fritar na água também é saudável. E me conta mais aqui, então. Vocês são aqui minhas de Goiânia? Nós somos de Goiânia, ela nasceu aqui em Goiânia. Eu tenho mais outro rapaz também, que também é de Goiânia. E aqui mesmo, ela começou, né? Estudando, trabalhando e fazendo a faculdade dela. Só isso aqui. Ó, show de bola. Ó, ó o salgadinho. Manuela, você quer salgadinho de quê? Você quer um... Uma coxinha. Uma coxinha, o que que é isso? Coxinha. É, muito bom. Pois é. Gente, eu tô achando maravilhoso trabalhar aqui com você, Manuela, porque eu tenho comido tanto. Eu tô vendo mesmo. Minha dita foi embora, meu amor. Salgado, ovo, tudo, né? Jac, me fala aqui uma coisa. O que que ela mais gosta de fazer na área dela ali de procedimento? O que que ela mais faz? O que que você mais gosta de fazer na sua área de procedimento? Olha, na minha área, é difícil, porque eu gosto de tudo, mas uma harmonização facial, é, você vê a paciente chegando ali e te identificando que ela não gosta no rosto, é, e você ir lá e mudar e ver ela saindo daqui satisfeita, para mim não... É tudo de bom, parabéns pelo seu trabalho, pela sua história, tá? Muito obrigada, agradeço demais. Obrigada por chamar a gente aqui, tá bom? Obrigada, Jaqueline, obrigada a todo mundo. A Rede Record que veio aqui, né, atender o nosso convite de estar aqui, para a gente colocar no ar, né, o sonho da Jéssica, que ela realizou, tudo. Eu agradeço a todo mundo. Arrasou, ó, vamos partir esse bolo aqui agora, viu, Manoela? Vamos comer salgadinho aqui. Por hoje é só, sexta-feira eu volto para comer tudo de novo. Obrigada mais uma vez, foi show, hein? Combinado, Jaque. Ó, que vizinho, Manoela. Parabéns, Jéssica, você é muito linda, viu? A mãe dela também, muito obrigada pelo carinho, que Deus abençoe todos vocês, viu? E a todos vocês, muito obrigada pela companhia. Se Deus quiser, na segunda-feira estaríamos de volta às seis e meia da manhã. Agora tem Fala Brasil. Saúde e paz, Goiás!